Opa, e aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Misturando E hoje, como vocês podem ver no título do vídeo, eu vou mostrar pra vocês Qual vai ser a data, né, o dia que você vai receber a terceira parcela do auxílio emergencial Além disso, eu vou mostrar também a data pra quem não recebeu ainda a segunda parcela do auxílio emergencial Ah, mas como que você sabe disso, Danilo? Galera, eu sei porque eu acompanhei a live que foi transmitida agora de manhã pelo próprio presidente da Caixa Só que a live é de uma hora, então eu acompanhei e separei aqui um trecho que eu vou mostrar Essa parte aqui da live que mostra exatamente o dia que você vai receber Porém, não feche o vídeo depois que eu tenho algumas informações importantes aí pra vocês Agora nós vamos entrar nesse novo calendário O que foi anunciado formalmente por portaria do Ministério da Cidadania ontem à noite Então, aqui o que nós estamos fazendo é a parcela 3 do lote 1 É um pouco confuso, são vários lotes O que significa isso? Foi o primeiro grupo que recebeu o auxílio emergencial Fora do Bolsa Família Então, são as pessoas que receberam a primeira parcela Até o dia 30 de abril E não faz parte do Bolsa Família Pessoal, estou rompendo aqui o senhor presidente da Caixa Pra explicar um pouco melhor pra vocês Então, parcela 3, lote 1 O que significa o lote 1? Significa as primeiras pessoas que receberam pela primeira vez A terceira parcela do auxílio emergencial Ah, mas como assim Danilo? Por exemplo, você ainda não recebeu nem a segunda parcela Do auxílio emergencial Então, você automaticamente não está nesse grupo de pessoas Que vai receber a terceira parcela não Porque esse aqui é o lote 1 Possivelmente você vai receber no lote 2 A terceira parcela do auxílio emergencial Ou seja, em uma data mais à frente Das que estão mostradas, né? Das datas que estão mostradas aqui na tela Como vocês podem ver aí Então, amanhã Quem começa a receber Os créditos na poupança digital São aqueles nascidos em janeiro Ou fevereiro Então, pessoal Eu vou dar uma pulada aqui no vídeo Porque basicamente É isso aqui que vocês estão vendo aqui na tela As datas E o calendário de quem vai receber Em qual dia Você pode acompanhar aí Se você... Por exemplo, quem nasce em dezembro Sempre fica aí na pior, infelizmente E bom Agora eu vou passar aqui Para as informações De quem ainda não recebeu a segunda parcela Bom, basicamente ele ia ficar enchendo linguiça aqui Então eu vou pular um pouquinho aqui do vídeo Pode passar, Felipe Aqui foi o segundo lote O segundo grupo Que recebeu E foi o grupo que recebeu entre o dia 16 e 29 de maio E não faz parte do Bolsa Família Este segundo grupo está recebendo a sua segunda parcela Recebeu a primeira parcela um mês atrás Está recebendo a segunda parcela agora Via o depósito nas suas contas E seguindo o mesmo racional Pessoal, novamente Explicando melhor aqui para vocês Se você ainda não recebeu a segunda parcela Do auxílio emergencial Então você vai se encaixar aqui no lote 2 Como já falei para vocês ali atrás Se você não recebeu a segunda parcela Na data que a maioria das pessoas receberam Então você logicamente Não fez parte do lote 1 Das pessoas que receberam aí A segunda parcela E sim do lote 2 Como vocês podem ver aqui na tela Então cada um de vocês Vai receber nessas datas Conforme o nascimento de vocês Que vai representar aqui O lote 2 Espero que vocês tenham entendido aí O mesmo calendário Igualzinho ao calendário De quem está recebendo a terceira parcela No primeiro lote Tudo igual Quem nasceu em janeiro e fevereiro Vai receber amanhã E aqui são mais 1.4 milhão de brasileiros E então pessoal Essas foram as informações De quem ainda não recebeu a segunda parcela Do auxílio emergencial E agora a gente vai passar aqui Para a fala do presidente aí da Caixa Das informações Para quem ainda não recebeu Nem a primeira parcela E aqui é uma novidade São as pessoas que nós recebemos A base na quinta-feira E estamos pagando Mais 1.1 milhão de pessoas Pela primeira vez Recebemos esse novo lote De beneficiários aprovados pela Dataprev E eles também receberão A sua primeira parcela Deste sábado Agora que vem Até o sábado Deste sábado Até o outro sábado A mesma coisa E então pessoal Como vocês puderam ver aí A Caixa vai pagar Diversos tipos de pessoas Nas mesmas datas Se vocês conseguiram Analisar isso aí Por exemplo Ela vai pagar Pessoas que ainda não receberam A primeira parcela No dia 27 Pessoas que ainda não receberam A segunda parcela No dia 27 E também todas as pessoas Que estão esperando A terceira parcela No dia 27 Até o dia 4 Nessas mesmas datas Ela vai pagar Diversos grupos De pessoas Diferentes Então se você ainda não recebeu Você pode vir aqui Nesse vídeo E acompanhar o calendário De quando você Vai receber Porque aqui a gente Deu as informações Bem detalhadas aí Para vocês Beleza? Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se inscrevam aqui no canal E deixem o like Se vocês gostaram Fui pessoal Se inscrevam aqui no canal